Se acaso for embora de uma vez Deixe uma lembrança, por favor Deixe seu vestido mais bonito Eu quero recordar o nosso amor Também a melhor roupa que eu tiver Ao lado de sua roupa vou deixar Um dia de esperança já perdida Eu quero no vazio de minha vida Rever as nossas roupas e chorar O seu vestido pendurado no cabide A minha roupa bem pertinho é o que desejo Talvez em um balanço elas se abracem Talvez até imitem nossos beijos Um dia ao chorar lembrando tudo Na dor de uma saudade muito louca Até eu sonharei que as nossas peças Também irão se amar no quarto a roupa Se acaso me deixar conforme pensa Não deixe de atender ao meu pedido Atenda do jeitinho que eu disser Deixando o melhor dos seus vestidos Se acaso duvidar que eu deixarei Tudo isso para sempre bem guardado Eu juro vou cumprir todos os planos Se verá quando quiser daqui dez anos As roupas muito velhas lado a lado O seu vestido pendurado no cabide A minha roupa bem pertinho é o que desejo Talvez em um balanço elas se abracem Talvez até imitem nossos beijos Um dia ao chorar lembrando tudo Na dor de uma saudade muito louca Até eu sonharei que as nossas peças Também irão se amar no quarto a roupa E aí Amém. Você amarrou o lacinho no dedo Só para lembrar nosso encontro marcado Como não me ama, esqueceu o motivo Porque seu dedinho estava amarrado Fiquei esperando que você viesse Soube depois que você em segredo Ficou preocupada querendo saber Quem tinha amarrado o lacinho e seu dedo O lacinho no dedo de fita amarela Porque a deixou esquecer fácil assim Se você tivesse a cor da esperança Talvez na distância lembrasse de mim Mas quem não existe não adianta insistir Não pode exigir que a memória é de alguém Que é pela gente pra sempre lembrada Se sinta obrigada a lembrar-se também Lacinho no dedo se ao menos pudesse Fazer com que ela esquecesse que eu vim Pois todo amor que não teve começo Morre sem deixar cicatrizes no fim O lacinho no dedo de fita amarela Porque a deixou esquecer fácil assim Se você tivesse a cor da esperança Talvez na distância lembrasse de mim Talvez na distância lembrasse de mim